E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdices Animates, eu sou o Bruno Acanadim e galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar da MediaToon, nós vamos falar da Disney, nós vamos falar de Eden Zero, a segunda temporada do anime, porque temos aqui a especulação de mais um anime indo se tornar exclusivo da Disney, que é ali a Season 2 do Eden Zero, será que isso vai acontecer? Será mesmo né? Isso a gente vai discutir aqui no vídeo de hoje. Mas galera, vamos explicar melhor, vou testarizar melhor esse assunto, esse vídeo aqui eu tô fazendo na sequência de um outro vídeo no canal, que quando esse vídeo aqui sair, ele já vai tá no ar, que é do Season 2 do Eden Zero se tornando exclusiva da MediaToon e pelo visto não vai passar na Netflix né? A primeira temporada do Eden Zero, ela tá completa e dublada, ali todos os episódios no Netflix, no catálogo da Netflix, chegou agora, dia 1º de abril, não é mentira, o dia da estreia do Eden Zero no Japão, e a gente esperava que a segunda temporada fosse chegar também na Netflix, ano passado a Netflix, ela soltou ali os trailers da Season 2 do Eden Zero no seu canal, Netflix Anime, então a gente achou que tava tudo certo pro anime continuar exclusivo da Netflix esse ano, mas pelo visto não, pelo visto não, pelo menos por esse mês de abril, não chega o Eden Zero na Netflix, o único anime que vai estrear é o Inuyasha, a sexta temporada, o Inuyasha clássico, o Inuyasha antigo. E aí, como é que fica o Eden Zero né? Pois bem, nesse fim de semana foi anunciado que a Kodansha fechou com a MediaToon, MediaToon Distribution, pra exclusividade e direitos globais do Eden Zero. E sabe quem também é fechado parceria com a Kodansha? A Disney, a gente fez vídeo aqui no canal sobre isso, ali do anúncio da parceria Disney-Kodansha, e o primeiro anime exclusivo que veio foi a segunda temporada do Tokyo Revenge, que terminou, terminou agora nesse final de semana, e já tá anunciada uma terceira temporada, e a Kodansha falou que teríamos outros animes se tornando exclusivos do Disney+, Hulu, Star Plus, ali as plataformas da Disney, dependendo do país. E o Eden Zero pode ser aí um próximo grande anime a ser anunciado para o Star Plus esse ano. A gente teve agora, nesse final de semana, uma nova estreia de anime no Star Plus, que foi o Heveline Delusion, o que ficou aqui no Brasil como Ilusão Celeste, que tá sendo muito elogiado, inclusive aí, tem tudo pra ser um dos melhores animes dessa temporada de primavera, e a gente tem outros animes aí no horizonte chegando, o Ishura, que eu fiz vídeo aqui no canal, Sin Duality, Phoenix Eden 17, comentei sobre tudo isso aqui no canal no vídeo anterior, mas mais animes estão chegando, né? Então, vamos lá, fica aí a pergunta. Eden Zero no Star Plus? Eu acho que tem uma alta possibilidade de que sim, não tá anunciado, não tá confirmado, isso aí ainda não é oficial, nem a Disney, nem a Kodansha, nem a MediaToon ainda se pronunciaram, então a gente vai ter que aguardar, tá? Isso aqui, por enquanto, é um rumor, trate essa notícia aqui como um rumor, ainda não tá certo, mas eu acho bem capaz, pelos movimentos que a gente tá vendo ali, pela declaração da MediaToon e da Kodansha sobre essa parceria, eu acho que a gente pode estar tendo aí o anime do Eden Zero se movendo pra uma outra casa, ali uma outra plataforma, Eden Zero na segunda temporada. O lado ruim disso é que tá atrasado, né? Foi muito em cima esse acordo, e o anime já estreou, já estreou lá no Japão, então fica complicado. Provavelmente a gente vai receber o anime só quando ele estiver completo, e aí o lado bom disso é que ele já vem dublado, né? Mas atrasado é complicado. No mundo do streaming, em que a gente tá acostumado com simulcast, transmissão simultânea, a gente tendo o anime passando, ao mesmo tempo, Japão, Brasil, Estados Unidos, Canadá e os outros países, a própria França, que é aí o país da MediaToon. Então foi muito criticado ali o Bleach, Thousand Year Bloodwalk, que chegou aqui bem depois no Brasil e em outros países também, né? Já ia ser muito criticado ali o Eden Zero na Netflix, porque não tinham planos de trazer o anime completo. A primeira temporada, ela veio só depois que o anime terminou no Japão, e aí veio ela depois aqui chegar no Brasil, de 12 em 12 episódios, né? Então é um formato que era utilizado pelos streams, mas pra animer é algo que os fãs não gostam mais, né? Prefere que chegue ali um episódio por semana juntinho com o Japão e tal. Mas a gente vai ter que ver, né? O Ilusão Celeste, o Heveline Desilusion, ele tá vindo como o Simon Cash, assim como veio o Tokyo Revenge no Star Plus. Pro Eden Zero isso já não é mais possível, porque o anime já estreou no Japão, né? Então pelo menos ele chega ali, se chegar, vai chegar todos os episódios de uma vez só. Mas é isso, galera, esse aqui é mais um vídeo de discussão, um vídeo de especulação, né? Não tem nada confirmado, a única coisa oficial é que Eden Zero agora é direitos globais exclusivos da MediaToon, e pelo visto não vai pra Netflix. Já não foi, né? Existe uma chance de ainda ir pra Netflix? Existe, existe, mas eu acho que tá mais pra ir pra outra plataforma mesmo, né? Mas isso a gente vai ter que ver. De quebra, galera, temos aqui a notícia rápida, que eu devo comentar sobre isso em breve, né? Quando sair mais informações, mas o Hiromashima, o autor, confirmou que novas informações em breve serão reveladas, finalmente, do anime de TV do Fairy Tail sem a Quest dos 100 anos. Então, finalmente, né? Que foi anunciado em 2021, e ficou aí quase um ano e pouco, quase dois anos sem informações, né? Finalmente vai ter alguma coisa. Será que vai pro Disney Plus, Star Plus também? Isso a gente comenta num outro vídeo. Mas é isso aí, galera. Esse aqui é mais um vídeo complementar do vídeo anterior que eu fiz ali sobre o Eden Zero. Certamente um dos animes mais esperados da temporada, com certeza, né? Então é isso. Galera, é isso, né? Em resumo, Eden Zero pode ir também para o Star Plus. A gente vai estar aqui acompanhando no canal sempre essas notícias aí de estreias de animes nos streamings. Star Plus, Disney Plus, Netflix, Crunchyroll, HBL Max, onde for, né? A gente vai estar sempre aqui de olho para manter vocês informados. Mas é isso, galera. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Vocês acham que o Eden Zero vai para o Star Plus mesmo? De que é mais um anime ali da Kodansha que vai para o Disney? Ou ainda tem a chance dele ir para a Netflix? Ou então não. Vai para a Crunchyroll. Já pensou nessa reviravolta? Nesse plot twist? Diz aí para onde vocês acham que vai o Eden Zero agora que a Mediatum tem os direitos. Será que vai para o Star Plus? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Diz aí como é que está a expectativa de vocês para essa segunda temporada. E é isso aí, galera. Deixa o like no vídeo, se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal quem é novo, quem ainda não é inscrito. Faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro. Se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador, apoiador do nosso canal. Então, botão seja membro aí embaixo. E continuem acompanhando para mais Diz no Futuro sobre Eden Zero, Mediatum, Disney Plus, Star Plus, Netflix, Anime, Transmissão e muito mais aqui no nosso canal Nerds. E falou, galera! Tchau, tchau!